Bom dia gente, então hoje é segunda-feira, tô de cabelo amarrado, fiquei com preguiça de arrumar meu cabelo assim, parece que ele tá maravilhoso né, que se eu soltasse ele ia estar lisinho, porém não. Mas, na verdade, eu quero começar esse vlog já falando uma notícia triste pra vocês, o meu cachorro faleceu esse final de semana, eu vou tentar não pensar nisso durante essa semana, então eu não vou mais comentar esse assunto, porque é muito triste, eu já chorei muito, então é isso, tá? Só pra vocês saberem que vocês não vão mais ver o meu doguinho aqui no vlog, se eu fiquei muito triste, sempre fiquei muito triste, mas ele já tava bem velhinho, ele já tava bem doentinho, então ele tava sofrendo bastante, mas... Ai, eu não quero tirar de novo, enfim, é isso, não vou mais comentar esse assunto, tá? E beleza, pronto, passou. Então, já estou em casa agora, vou estudar pra prova de amanhã, que amanhã tem uma prova, que é o fototeste de dermato, acho que eu falei sobre isso no último vlog e tal, que a gente vê uma fotinho, daí tem que descrever a lesão, que não é lesão, que a professora sempre fala que não pode falar lesão, enfim. E agora há pouco eu tava vendo sobre intercâmbio, porque na verdade eu já queria fazer intercâmbio esse ano, já era pra ter feito agora em julho, é intercâmbio tipo de férias, assim, sabe? Não pra perder aula nem nada. Só que não deu certo, tive alguns detalhes que não deu certo, e daí agora eu tô vendo pro próximo ano, ainda não tem nada certo, não tenho lugar, não tenho nada, mas tem que começar a ver, tem que começar a ver pra onde você quer ir, o que que você precisa, eu vou ter que fazer provavelmente alguns cursos pra fazer testes de proficiência e tudo mais, pra atualizar tudo, deixar tudo bem certinho, então eu já tô vendo isso agora. E vamos ver se vai dar certo, torçam por mim, né? Vamos ver. E agora eu vou estudar dermato, vamos lá. Vamos de lá. Deixa eu mostrar meus resuminhos pra vocês, porque hoje eu estou muito inspirada, meus queridos, estou muito inspirada. Não sei o que aconteceu, espero que continue assim até o final da semana, porque também tem a prava sexta, né? Então... E o outro ficou assim. Bem bonito. A folhinha é rosa, tá? Não sei que não dá pra ver muito, mas ela é rosinha. Ah, ficou fofo, vai. E eu e Gutinha já estamos saindo da aula Já viemos, já estamos indo embora Foi uma aulinha super rápida Vai ser muito boa, o professor falava muito rápido Chocada, mas Foi muito boa, cara, ele explicava super bem E sabe aquelas aulas que não enrola, vai direto ao ponto Essas, que são as melhores, né, Guta? Sim, não fica enrolando Não fica enrolando, ser humano Não fica fazendo você perder seu tempo, né? Então foi muito legal, foi muito bom E agora vamos pra casa Ai, meu filho, os pedestres Mas eles estavam na nova calçada ainda Eles que se adiantaram E, ó, tu vê que esse velho Ele também não viu Ninguém viu eles, cuidado Eles não foram atropelados, gente Não, não foram, tá tudo bem Pode vir E agora a gente vai estudar dermatos, né, Guta? Você, quer dizer, você vai estudar na sua casa E vai estudar na minha, né, porque, sei lá Podemos até estudar juntas, mas Mas a gente tem que estudar primeiro sozinhas Primeiro precisa aprender o assunto Depois pra estudar em grupo, né, mas enfim Não dá tempo Não, não há tempo Amanhã já é a provinha, né? Eu não sei o que esperar dessa prova, mas enfim Veremos Bom, sumi Depois de um tempo, né Mas aconteceu o seguinte Fiquei estudando Fiz um bolo fit de banana Mas não mostrei pra vocês Porque, assim, ficou melhor que o último O que eu fiz? Ficou Mas eu ainda quero aperfeiçoar mais essa receita Ainda não tá com o gosto que eu quero que fique Então, enquanto não tá com o gosto que eu quero que fique Não vou mostrar E agora eu tô esperando aqui Dar o horário pra ir pro pole E olhando esses troços de dermato Gente, tipo, amanhã foi o teu teste Como eu falei Cara, eu não sei se vai rolar pra mim não, hein Tipo assim Eu olho e falo Tá, é isso Daí falo, tipo, mas será? E quando eu fico muito na dúvida É horrível Tipo, é muito péssimo Mas, tipo, assim Eu acho que pode dar certo Pode Existe a chance de dar errado? Existe Também Espero que dê certo, né Porque Vou ser só cinco fotinhos Eu espero estar iluminada Assim com a minha mente Porque, tipo Eu estudei isso aqui Trezentas vezes já Eu tô estudando isso aqui Até umas três semanas Tipo, toda semana Eu olho o negócio Toda semana Eu tô olhando esse troço Toda semana Então E vocês são próprios Porque eu sempre mostro aqui E falo que eu vou estudar dermato Então Ou vai dar Ok Ou não, né Não sei Ai Odeio isso Acho que vocês me entendem, né Tá, continua Ok Parei Uma pera de um braço Com o braço E a pera de um nó Essa pera de um nó Que tá esticada Ela vai esticada E o braço E eu tô E a pessoa que tá No braço Que eu não estou E a gente vai Tinha Pra Três Eu falei Eu achei até a minha pera É Isso, né Vai continuar com pra eher Vai estar osos Pra Então, acabou de ser a prova de dermato, né? Se deu boa, se deu ruim, só Deus sabe. É, Renato? Prova de dermato? Fiquei feliz! Primeiro grupo, caralho! Sério, eu jurei que ia me fuder. Fiquei feliz! Fiquei feliz! Tchau, tchau, tchau! Sobresy! Como, meu amigo o vendedor tem um métiro de Lazor. Dizemática de titular de A CIDADE NO BRASIL 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 É... A tarde tem semana acadêmica E eu tenho que estudar hoje Óbvio que tenho que estudar hoje Pra uma sexta E... Mas agora eu tô tipo Meio assim Sei lá Com um pouco de dor de cabeça Meio cansada Então eu vou dar um... Uma relaxada até pra aproveitar Pra minha unha ficar E também porque elas tão limpando Meu quarto Então não dá pra eu ficar no meu quarto E minhas coisas tão tudo lá pra estudar Então eu vou ficar de boas agora Aí... Eu não vou descansar depois do almoço Aí depois do almoço Eu dou uma estudada Que daí é mais tranquilo, né? E o dia tá muito lindo Eu queria muito, muito Ficar ao ar livre hoje Porque o dia tá muito lindo Então, queridos Acabei de almoçar E agora eu vou estudar Até a minha mãe me chamar pra gente ir Que eu vou levar o carro do meu irmão Pra uma vistoria Sei lá, alguma coisa assim E depois eu vou Lá pra unidade de bom retiro Pra semana acadêmica E... Tô aqui, ó Estudandinho Tenho que pedir umas coisas Mas tô meio assim Devagar Tenho que fazer isso andar É Vamos lá Então Já estou chegando da jornada Nem filmei lá hoje pra vocês Porque Cheguei bem em cima da hora A gente já começou as palestras E eu não saí de lá de dentro Mas, enfim É... Teve uma palestra sobre É... Saúde mental dos estudantes de medicina E depois foi a apresentação de trabalho E três pessoas da minha sala Apresentaram trabalhos Então eu fiquei muito orgulhosinha Trabalho oral Apresentação oral Inclusive uma delas É bem minha amiga Foi muito lindo Tipo, ela apresentou super bem E soube responder as perguntas E eu tô comendo cabelo Eu vou entrar em casa Daí a gente conversa E agora estamos indo pro circo Papai, juntinhos Feliz Engenharam Você já conhece? Tem uma pessoa que a gente sentia O cara não voando, gente いや, não vai dar Tchau Tchau Eu vou viro lá Vou viajar no carro Tchau Eu vou ficar ali na praia Tchau Eu vou vir pra cá Estou... Vou te mandar umas fotos Não, eu sei isso Ela é muito Ela é muito A cara que eu eu conheço Vai, vai, vai Segura. Aí, pronto. Cheguei do circo. Tô mortinha da Silva. Mas eu ia tomar um banho primeiro e depois estudar, só que se eu tomar um banho eu fico com sono. Então eu vou estudar primeiro agora, pra prova de sexta-feira, e depois eu tomo banho e me arrumo pra dormir. Nossa, olha as olheiras do ser humano.